O ângulo do tebore, ele pode influenciar e muito a profundidade que você vai exercer no momento que você estiver realizando o procedimento. Se você estiver atendendo uma cliente e a cliente estiver com a sobrancelha lá assim pra você, dessa forma, né? Porque a cliente vai estar deitada de frente aqui pra mim e eu tô aqui, ó. O ângulo do tebore em relação à pele, ao atendimento que a gente tá fazendo, é sempre a 90 graus. Então, por exemplo, quando eu tô atendendo a minha cliente, o meu tebore, ele tem que ficar assim, ó, a 90 graus em relação à pele que eu tô atendendo. Ele não pode ficar caído de um lado e nem caído de outro. Por quê? Porque se a gente não mantém o tebore a 90 graus, aquela fissura não vai ficar, vamos dizer, perfeitinha. Além de que, se o tebore fica caidinho de lado, você também pode causar uma expansão daquele pigmento. Pra que você tenha uma facilidade maior na hora de atingir a profundidade correta, ângulo do tebore. Sempre a 90 graus no momento que você estiver atendendo a sua cliente. Não pode cair do lado, não pode cair do outro. É sempre 90 graus. E esse policiamento do tebore estar a 90 graus acontece até mesmo quando você tá treinando. E esse policiamento do tebore estar a 90 graus.